Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane e eu tô aqui hoje, vim esclarecer algumas dúvidas pra vocês em relação ao porão dos quadros, que eu tô vendo muita gente falar coisas que não condizem com a verdade. Então, eu tô aqui, vou falar todas as informações, tudo que eu sei eu vou te passar, e de quebra, tá? Eu vou te dar uma informação que é muito importante, vai fazer toda a diferença na hora de você realizar a sua compra, né? Escolher o seu quadro pra decorar a sua casa. Então, fique comigo até o final nessa mudança, eu vim pra cá e tava pensando eu como decorar a minha nova casa, né? Em decorações, mexe dali, mexe daqui, encontrei esse porão dos quadros, tá? Encontrei esse porão dos quadros na internet e entrei no site. Gente, parece um mundo de quadros, porque são infinitos e tem pra todos os gostos, tem pra todos os estilos, né? Pra deixar a sua casa mesmo do jeitinho do dono. Aí, eu entrei lá, tava eu querendo comprar apenas pra minha sala. E acabei que comprei pra minha sala e pro meu quarto. Fiz a compra, né? Não demorou muito pra chegar, foi em torno, assim, de 10 a 15 dias. E foi rápido, gente. Porque dentro de, acho que 13 dias, chegou na minha casa, chegando, eu me surpreendi, eu fiquei chocada. Porque sempre a gente faz essas compras por internet, a gente fica receioso, né? Meio receio, assim, não sei o quê. Mas só que quando chegou, pra minha surpresa, o quadro era a coisa mais linda, até mais lindo que eu vi no site, né? Era pessoalmente, era muito lindo, de ótima qualidade. Você via ali, né? Sentia pela textura, que não tinha nada de imitação, nada de falsificação. Então, eu achei muito importante vir aqui e contar pra vocês, porque coisa boa a gente quer compartilhar, né? É agora que entra a informação que eu falei pra vocês lá no início. É muito importante vocês, antes de fazer a compra, se certificar se está no site oficial de Porão dos Quadros, tá? Por quê? Porque está tendo muitos golpes, imitação, falsificação do produto. Então, por exemplo, se você realiza a compra em outro site que não seja oficial, pode ser que você receba uma cópia frajuta na sua casa, onde você não vai gostar, vai ficar frustrado, ou pode até ser que você nem receba produto nenhum, quadro nenhum, tá? Então, é muito importante vocês comprar diretamente no site oficial, que ficará aqui na descrição abaixo e também fixado no primeiro comentário, tá? Entra lá, verifica, tem quadro que é a coisa mais linda, gente. Pra eu que amo quadro, tem muitas pessoas também que amam decorar a sua casa com quadro, vai se surpreender, porque é um mais lindo que o outro, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, até a próxima!